Vamos para o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E conosco aqui a terapeuta ocupacional Ariane Rosa, tudo bem? Tudo bem, prazer em recebê-la aqui também. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Estamos ao vivo aqui, você vai poder participar conosco também, pode ligar, quiser fazer alguma pergunta. Olha, a gente vai falar dos projetos que são desenvolvidos pelo Hospital Fornecedores de Cana, né? Só que eu gostaria de saber um pouquinho mais, a terapeuta ocupacional, qual que é a função? Como é que desenvolve junto aos pacientes? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, por gentileza. Eu como terapeuta ocupacional do hospital, eu trabalho na brinquedoteca, com estímulos cognitivos, visuais. E eu uso, a minha forma de tratamento é o brinquedo. Então, através do brinquedo, que eu acabo vendo alguma dificuldade na criança, algum comprometimento cognitivo, né? Sim, sim. Mas, assim, sempre nesse objetivo lúdico, né? Desse trabalho mesmo de trazer essa alegria pra criança, porque ele quebra a sua rotina, né? Saindo da sua casa pra ir pra ser internado, ele quebra essa rotina, então vai ficar isolado num quarto, né? Então, assim, é triste. Sim, sim, olha só, gente. Tendo a brinquedoteca, é um espaço, assim, que é ideal pra eles terem esse convívio, a socialização. Olha que legal. Isso é algo recente, né? A gente tinha sempre essa... Aliás, tinha uma figura que eu achava... Eu, enquanto criança, não sei se você vai lembrar disso, não sei se você da sua época. Na minha época, é. Quem tá assistindo o programa Piracicaba agora, capaz até de mandar foto pra nós aí. Que aquela enfermeira com uma cara brava, assim... E eu tinha medo disso. Eu chegava, era o setor de inalação, eu entrava, eu tava aquela enfermeira, eu olhava de cima, assim, ó. Mas eu morria de medo quando era criança. Você vê, esse conceito, graças a Deus, mudou. Já tá se perdendo. Ah, que bom, que bom, né? A gente fala, né? A internação, ela é uma situação triste, né? Tem a parte de medicação, injeção, agulha. Então, a criança, ela sempre fica naquela aflição, naquele medo, né? Então, a gente tá nesse espaço da brinquedoteca, muda um pouco esse ambiente, né? Ele acaba tendo contato com outras crianças, abre em cadeira, assiste vídeos, né? E eu, como terapeuta, trabalho nessa parte mesmo de estimular as crianças. E a Lili, ela vai estar num ambiente que ela vai se soltar. E com isso, o exame, ele passa desapercebido pra criança. E você consegue notar detalhes que, de repente, ela tensa ali, você não vai notar. Não, isso. Que legal, gente. Às vezes, a gente tá mesmo nas mesinhas brincando, aí as enfermeiras chegam, né? Pra fazer o procedimento. Aí, assim, é um minutinho que, assim, elas olham, mas não dão tanta importância como ela estivesse deitada no leito, né? Sim, sim, sim. Olha que legal. Então, é uma coisa mais lúdica. Então, quer dizer que o hospital, ele possui uma brinquedoteca dentro do hospital. Isso. Que, na verdade, é uma sala de exame. Só que aí, ela tem essa coisa lúdica. São brinquedos ali pra criança se distrair. É um espaço onde tem as mesinhas, onde tem a televisão. E eu tenho um armário de brinquedos que é específico pra isso mesmo. Olha só. Assim que eu chego, vejo quais são as crianças que podem sair do leito e as que não podem, eu também levo o brinquedo nos quartos. Vai até o quarto pra visitar os brinquedos. Isso, isso. Que legal. Mas, assim, quem pode sair do quarto, eu pego elas, faço grupinhos nas mesinhas e ali a gente faz um trabalho super bonito, né? Eu já tô vendo, já que a criançada lá, que tá, o pessoal tá assistindo agora no hospital, também um forte abraço pro pessoal do hospital, dos colaboradores, mas já tô vendo, já que a criançada, quando vê a arena no corredor, já fica feliz, já. Aí vem brincadeira. Tia dos brinquedos. Tia dos brinquedos. E, assim, eu acho muito importante isso, que eu recebo muito carinho, né? Tanto das crianças, como dos pais, o reconhecimento e do hospital, né? Pra eles terem eu como terapeuta. Sim, sem dúvida. Porque é difícil, né? É, sem dúvida. Olha que legal, olha a imagem aqui, ó. Olha ela lá com a... Olha que lindo, gente. Essa foi a Jeovó, né? Legal a imagem, não? Isso. E o espaço é bonito, hein? É um espaço bonito e foi ampliado. No final de 2014, o hospital foi ampliado, então tem um espaço maior ainda no fundo. Daí, justamente, o reconhecimento da importância que é ter um espaço lúdico dentro do hospital. Sim, é muito importante. A gente vê muito resultado. Até os pais comentam, falam assim, nossa, só de ter esse espaço, é um momento, assim, que passou um pouco mais de conforto, né? De conforto. De conforto pra criança. Gente, olha, é uma coisa... Isso chega a ser até matemático, né? Mas, assim, primeiramente a gente tem que falar que o Hospital Fornecedores de Cana, a direção do Hospital Fornecedores de Cana, na persona do seu coral, tem essa abertura aos profissionais com a Mariane. Quer dizer, abre o espaço mesmo, olha, vamos acreditar nisso, vamos seguir com essa linha e o resultado a gente dá aqui, ó. Uma brinquedoteca como essa que tá... Coloca a imagem pra nós, por favor, da brinquedoteca, que foi ampliada. E o resultado, como a Mariana falou, é direto. Quer dizer, o conforto dos pacientes, das crianças, né? Que também são pacientes, mas diretamente com os pais. Que daí vê o resultado que a criança se distrai. Sim. Os pais também se acalmam, porque é difícil você ter um filho, né? Que tá internado, uma criança que tá internada, que fica com o coração apertado, o pai e a mãe. E aí, quando você tem um espaço como esse, que dá um conforto maior pra criança, o pai e a mãe também ficam mais tranquilos. E aí, o resultado na recuperação é altamente positivo, né? Só alegria, né? Só alegria. Dá pra ver até pelo rostinho dela, né? Olha lá. Que legal. Vamos falar agora dos projetos, né? Fora esses, que são mais projetos que a gente tem, né? A sinoterapia, é isso? Isso, a sinoterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que seria isso, como é que é o resultado e como é aplicado no hospital. A sinoterapia, ela é a terapia assistida por animais. Então, a sinoterapia no hospital acontece desde 2009. Desde 2009, desenvolvida no Hospital Forcedores de Cana. Aí, essas fotos é do projeto Campanheiro, que é um projeto que iniciou em maio do ano passado, de 2015. Certo. E a rotina é assim, é toda quarta-feira que acontecem as visitas, então eu passo sempre nos leitos, em todos os quartos. Crianças de todas as idades, né? Isso, começando pela pediatria, né? Sempre começa pela pediatria. Então, da pediatria, depois a gente vai para as aulas dos adultos. E nesse período que eu passo anterior à visita mesmo, aí eu vejo quem quer receber, questão de higienização, né? E divulgação mesmo para os pacientes. Aí, sete horas, a gente inicia a visita em todos os setores. Aí dá para ver, né? Que bacana, gente. O trabalho lindo que é o amor e carinho que eles trouxeram. Maravilhoso. Um projeto maravilhoso desenvolvido no Hospital Forcedores de Cana. A gente vê o resultado aí, né? Os cães que fazem a visita, assim, no hospital, gente, assistido por profissionais. E a gente vê o resultado nos pacientes. É a alegria que traz, né? Puxa, a gente se traz para nós. O quanto de alegria traz aos pacientes, né? E o resultado a gente vê aí. Olha que legal. E é toda quarta-feira, é isso, a visita? Toda quarta-feira. Aí, de maio até dezembro, eu faço sempre uma relação de quantos pacientes e até acompanhantes que receberam a visita, né? E deixa eu te perguntar. Então, mais de 1.500 pessoas, de pacientes, né? Receberam a visita deles. A visita. Que legal, gente. Sempre com muito amor, muito carinho, né? E o legal, assim, que os pacientes, eles comentam muito. Ai, eu estou com o meu cachorrinho em casa. Estou com saudades. Então, nossa, lógico que eu quero receber eles, né? Se emocionam. Eu acho que até para cada voluntário, cada dia é especial, né? Sem dúvida. Porque sempre tem alguma coisa que acontece na visita que você fala, nossa, tocou a gente mesmo, assim, de uma realização boa, né? Olha que imagem linda, gente. Essas imagens é realmente para deixar a gente emocionado, né? São projetos sociais desenvolvidos no Hospital Forcedores de Cana e a gente vê a qualidade, a gente vê o quanto dá o resultado pelas imagens, né? Às vezes a gente está aqui com a profissional do hospital, né? Que está explicando como é desenvolvido e a imagem, ela nos... De estudo, né? De estudo, de estudo para nós. Olha que imagem linda essa, gente. A gente vê o conforto da pessoa que está sendo assistida. Então, é fabuloso isso. E os cães, né? Eles também... A visita para os cães também é maravilhosa, né? Porque eles querem realmente... Eles ficam ali passeando, né? Eles entendem que é o momento de trabalho mesmo. Colocou a guia deles e o... Ah, isso é bom. Está vendo isso aqui, né? A guia são... Os cães, eles são preparados para essa visita, né? Não é qualquer cão. Não, são treinados. E são treinados. Então, é um projeto, está vendo aqui, tem a guia, né? Então, são os cães, eles são preparados para fazer essa visita e trazer esse conforto especial aos pacientes do Hospital Fornecedor de Cães. Eles entendem. Chegando perto de alguém, eles já viram, já querem o carinho. E é um trabalho duro para eles, né? Ah, receber o carinho. Olha que bacana, gente. Recebe o carinho, né? Isso. Está lá, olha que delícia. Ela está deitadona, ela recebeu o carinho. Ela fala que é uma visita peluda, com muito amor, muito carinho, para trazer só felicidades, né? Marília, projetos como esses, né? Que são desenvolvidos, a gente está acompanhando agora a visita dos cães, né? São fotos maravilhosas, assim. Esse projeto, ele teve a abertura... A gente tem que ressaltar isso, né? Eu não fiquei sabendo que já acontecia antes em outros hospitais, né? Quando a gente começou a ter a informação que o hospital desenvolvia projetos paralelos, eu tive até a oportunidade, a gente já vai falar sobre isso, da visita do Doutores da Alegria. E eu estive lá, né? E eu vi, nossa, eu vi uma alegria contagiante da equipe que trabalha no hospital, né? Claro, dos pacientes e dos profissionais ali, como os Doutores da Alegria. Projetos como esse são desenvolvidos em hospitais no mundo inteiro? Como é que funciona isso? Que você tenha conhecimento. Esse conhecimento? Olha, aqui na região, acredito que seja só o mesmo fornecedor de cana. Mas em São Paulo, sempre tem algum outro hospital, sei que tem, mas eu não sei falar certinho qual. Mas assim, que nem quando mesmo eu passo no quarto, as pessoas falam assim, Ah, e aquele mesmo que tem em São Paulo? Olha só, gente. Nossa, eu não sabia que isso existia, que isso era possível aqui em Peracicaba, né? Aí eu falo, não, a gente tem o nosso próprio projeto, eu explico do companheiro. Aí as pessoas ficam encantadas, né? Plantadores de cana. Olha que legal, gente. Olha que legal. Esse aí foi o projeto, eu tava nessa visita aí também. Esse daqui... Os plantadores, né? Isso, exatamente, né? A gente fez, há dois, seis meses atrás, Ana, nós fizemos a visita com os Doutores da Alegria, que estiveram, sim, no Hospital Fornecedores de Cana. Foi bem legal, fizemos uma matéria especial com eles. A Mônica tava aqui ainda, né? E o hospital tem esse projeto, que são os Plantadores da Alegria, que esse é constante. Olha que legal. Fala um pouquinho desse projeto também, que daí a necessidade, né? Claro que quando você tem um resultado positivo num projeto social dentro do hospital, você implanta e desenvolve. E a gente tem aí os profissionais que trabalham direto no Plantadores de Cana com os Plantadores da Alegria. Fala um pouquinho desse projeto, Ana. Isso, os Plantadores da Alegria, eles estão com a gente no hospital há 10 anos. Olha só. Sempre muito assíduos, não faltam, muito empenhados, né? E a visita acontece toda terça-feira, tarde. Toda terça-feira? E no sábado de manhã. Olha só. Então são dois grupos que eles se dividem pra trazer essa alegria, né? E é muito enriquecedor. Tanto pras crianças que eles ganham brindes, ou a bexiguinha, né? Essas coisas que trazem a diferença, como também passam nas aulas dos adultos, trazendo alegria, né? Trazendo uma palavra amiga. Então é muito bonito esse projeto. É um projeto e a gente tá vendo o projeto sendo aplicado, né? Com os pacientes, um resultado positivo, que a gente vê nessas imagens, né? Criançados se divertindo, os adultos também. Mas a gente tem aí, gente, de fundamental importância, é o apoio dos médicos, né? Isso aqui, há um consenso junto com a equipe médica do Hospital Fornecedores de Cana, que já vê um resultado, né? Nada é aplicado, vamos fazer um teste. É tudo muito bem pensado. Então a equipe médica, a equipe que atende aos pacientes, eles compreendem a importância que é uma visita como essa. Sim, com certeza. Então a equipe, ela trabalha junto com esses plantadores da alegria. Eles valorizam bastante. E fazem bagunça, né? Fazem. E esses fazem bagunça, né? Eles fazem. Que legal, gente. Isso é de extrema importância. A gente vê um resultado muito positivo. Até mesmo assim, o paciente fala, nossa, hoje eu estou com uma dor. Mas assim, fala, não, eu aceito receber pra eu esquecer um pouquinho. A gente vê que isso reflete mesmo no olhar do paciente, né? Esse lado. Essa alegria, né? Que traz essa diferença, né? Olha, o ambiente hospitalar, ele mudou muito, né? A gente vê por essas imagens, nessa questão realmente de tornar o ambiente, né? Porque o ambiente, você está com dor, né, gente? Você vai ao hospital porque você está com dor. Você não está bem. Então tornar o ambiente mais agradável, mais leve, mais feliz, isso é de suma importância. Olha, tem recado aí no WhatsApp. É isso, Maria? Tem sim, Ariane. O pessoal está acompanhando aí, emocionado, viu? Essa sua participação. E a dona Lourdes, ela está contando pra gente uma história muito interessante. Ela diz, olha, tem uma filha, terapeuta ocupacional, e há pouco tempo se aposentou em um posto em São Paulo, um posto de saúde. Eu sei o que é esse serviço. É lindo. Que bacana, né? Obrigada. Que legal. Tem mais projetos, então? Vamos destacar também o projeto Coragem. O que você falasse um pouquinho pra nós? O que seria esse projeto desenvolvido também lá no hospital? O projeto Coragem, ele foi iniciado no hospital em setembro do ano passado. Certo. Porque a gente via que os pacientes saíam, as crianças saíam da pediatria, da brinquedoteca, né? Aí você senta numa cadeira, ou se não, você senta numa maca, deita numa maca, pré-pocentro cirúrgico, e ali você vai, né, corredores e elevador. Sim, um caminho para o paciente, né? Aí ele já vai sentindo aquela aflição, aonde eu tô indo, e quem, somente as crianças que vão para o centro cirúrgico, a mãe não pode entrar, né? Sim. Então já tem esse rompimento da mãe com a criança. Correto. Então a gente pensando nesse projeto Coragem, então nesse primeiro momento a gente oferece para a criança uma máscara de personagem. Aham. Que vai com ela. Vai com ela. Certo. Se ele quiser colocar, segurado na mãozinha. Mas ali vai como, nossa, agora eu não sou mais o João. Eu sou o Homem-Aranha. Eu sou uma pessoa forte e corajoso, né? Aí, tá, a gente oferece a máscara. Aí no segundo momento a gente oferece agora o mini veículo. Ah, que legal, gente. Tem até um transporte especial, então? Tem, exatamente. A gente conseguiu um transporte especial para eles, do que eles irem na cadeira ou na maca, agora eles vão brincando no carrinho. Vão no carrinho. Olha que legal, gente. O momento lúdico até ele chegar no seu destino, né? Ou no setor de imagens ou até mesmo no centro cirúrgico. Esse projeto foi, começou a ser desenvolvido quando? Em setembro. Em setembro. Isso. Em setembro, a metade do ano passado, né? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Ariane, essa abertura, pode falar, pois não, pois não. Isso, então primeiro oferecido a máscara. Esse é do Superman, a máscara do Superman. Do Superman. Olha lá que beleza, gente. Eles adoram, né? O Homem-Aranha faz sucesso. O Homem-Aranha faz sucesso no hospital. Tem mais foto? Vai lá, mostra pra nós. Tá aí, olha que legal, gente. Isso, então em cada procedimento, até mesmo de exames, eles recebem o kit Coragem mesmo, que é isso, que é esse... É um kitzinho preparado pra trazer alegria pra ele, né? Isso, então as meninas têm a da heroína e os meninos do herói. E nisso, assim, são brinquedos simbólicos, mas que pra eles fazem muita diferença. Total diferença. A gente vê, assim, que as crianças saem e retornam pra pediatria ou dos exames, assim, de uma forma muito mais alegre, muito mais tranquila, né? Porque acaba aquela aflição de, nossa, onde eu tô indo, o que eu vou fazer, né? Olha, certificado também, certificado de coragem. Que legal, gente. Certificado de coragem, ó. Aos quatro anos, puxa, a vida passou, foi um procedimento do Hospital Fornecedores de Cana e se comportou com uma heroína, com heroína, e provou ser uma menina muito corajosa. Parabéns. Olha que legal. São incentivos aí, né? Às crianças, aos pacientes, pra ter, né? Um pouquinho mais de aconchego dentro do hospital. Eu vou destacar aqui, a gente já vai pontuar algumas coisas aqui, mas eu queria que você falasse, enquanto profissional, porque a gente vê isso sendo aplicado, e principalmente no Hospital Fornecedores de Cana. Como eu falei, teve, ano passado, teve a visita do pessoal dos doutores da alegria, alguns eu conheço, são profissionais de teatro também, que é a minha área. Isso também começa a ser desenvolvido nas faculdades? Sim. Começa a ser, o olhar acadêmico, ele começa a perceber esse retorno que tem dentro dos hospitais? Sim. Sempre tem, assim, como eu faço parte de coordenação de alguns projetos, então, assim, somente quem quer trabalhar nessa área mesmo da brinquedoteca, então tem o contato direto comigo. Então, assim, as faculdades, ou até mesmo pessoas que falam, nossa, eu tenho uma vontade de ajudar mais alguém, ou trazer uma alegria, né? Aí, entra em contato, a gente monta um projetinho, e sempre a gente leva pra dentro do hospital. Que legal. Até, voltando um pouquinho, mas na brinquedoteca a gente também tem o trabalho com o CLQ, a escola CLQ. Olha que bacana! Isso. Em parceria com a CLQ. Isso. Daí, toda sexta-feira, faixa de três ou quatro alunos, eles fazem esse trabalho na brinquedoteca. É feito por alunos do CLQ? Isso, isso. É mesmo? Eu acompanho eles e essa parte lúdica mesmo de brincar, de cuidar das crianças, né? Essa parte mesmo de alegria, né? De trazer essa descontração. Puxa, que projeto legal desenvolvido aí, parceria com o CLQ, porque daí o aluno também vai ter contato com uma outra realidade. Isso. Né? Que legal, gente. Então eles vêm toda sexta-feira, a gente faz aquele trabalho com as crianças, eu já organizo as crianças, né? Falando que vai vir mais outros amigos. Sim, sim, sim. Aí eles se empolgam mais ainda, né? Ter mais companhia, mais pessoas pra brincar. Que legal, gente. Então é muito bonito. E a escola aderindo a um projeto como esse também, a gente vê o quanto a escola está ali pra formação realmente dos alunos, né? Sim. Que a gente fica visionando, né? Ah, é o preparatório pro vestibular, preparatório pro vestibular. E acaba se esquecendo um pouquinho o preparatório pra vida. Pra vida. E um projeto como esse está preparando o aluno também pra vida. Entendeu o que acontece? A gente vê que enriquece muito a criança, os adolescentes, né? E as crianças também ficam encantadas, né? Claro que sim. De receber uma pessoa de fora pra poder brincar com eles. Olha, tem mais um recado chegando então pelo WhatsApp? Diga lá. Tem sim, olha. O Júnior Ariane, ele diz que faz parte lá do grupo do companheiro. E ele fala, ó, diz que boa noite. Tem uma galera assistindo a entrevista da Ariane do hospital. Ele tá no hospital, é isso? Não, ele faz parte do companheiro e diz que tá toda a galera lá assistindo. E ele mandou o pôr do sol aqui pra gente, ó. Linda aí, com a frase na frente, piracicaba, com a palavra piracicaba na frente. Linda, linda o pôr do sol. É, o pessoal tá de parabéns. Todo mundo que é envolvido com o projeto, né? Que leva esse aconchego, leva, é de suma importância. E eu vou perguntar pra vocês. O projeto começou a ser desenvolvido, um novo projeto que você destacou agora. O Coragem. O Coragem foi desenvolvido a partir do ano passado. A gente percebe a abertura, então, pra novos projetos dentro do hospital. Sim. É isso? A gente já tá já com, acho que uns dois projetos seguindo pra agora o segundo semestre. Olha que legal. Bem legal. Puxa vida. Olha, é algo inovador mesmo, né? A gente sabe que o hospital tem os profissionais, como eu falei aqui, tem os profissionais que vêm aqui. Tava, ó, tá onde? Doutor, só acabou de chegar de onde? Acabei de chegar dos Estados Unidos, eu fui dar uma palestra nos Estados Unidos. A gente recebeu o doutor dizendo isso pra nós. Eu estava nos Estados Unidos, fui dar uma palestra, estou de volta em Piracicaba. A gente vê projetos sendo desenvolvidos aqui em Piracicaba, que tá sendo levado daqui. A questão de aparelhos sendo desenvolvidos, sendo aplicados aqui no Hospital Fornecedores de Cana, sendo levados pra São Paulo. E a gente vê uma ação como essa também, que vai ser seguida com toda certeza com outros hospitais. É muito legal, né? Tem telefone? Vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, meu prezado Neto. Tudo bem? Ô, Coral, tudo jóia? Quando se quer fazer alguma coisa de bem socialmente pra comunidade, o hospital sempre esteve aberto. Então eu queria cumprimentar, é um programa que nós patrocinamos com grande prazer e a colaboradora nossa, profissional nossa Ariane, pelo detalhamento dos projetos. Ela talvez não falou ainda o último que nós tivemos agora uns 15, 20 dias, que é o projeto onde a criança pra ir no centro cirúrgico fazer exame. Ele vai num carrinho, não é motorizado, é empurrável, mas com buzina e tal. E ele vai se divertindo ao invés de ir na maca olhando pro céu, olhando pro alto. Então realmente são essas coisas importantíssimas que nós gostamos de fazer e fazemos com prazer. E ainda mais quando nós encontramos parceiros como vocês, que tem interesse em detalhar, em comunicar, pra que a comunidade entenda que são projetos que não trazem resultado financeiro, mas trazem muito resultado profissional e para o bem dos nossos pacientes, seja criança, adulto ou jovem. Então, pra nós é um grande prazer. Queria cumprimentá-lo e cumprimentar também todos os nossos profissionais que atuam nessa área. Maravilha, maravilha. Coral, a gente destaca aqui que os projetos, eu estava falando com o Ariello sobre isso, os projetos são desenvolvidos no Hospital Fornecedores de Cana, tem o aval aí, o aval da direção, principalmente do Coral, que você acredita e vê o potencial que tem os profissionais em desenvolver projetos como esse e o resultado a gente vê. Você vê a alegria das crianças, das fotos que a gente mostrou aqui, isso acaba tendo um retorno direto nos pacientes. Parabéns, viu, Coral? Não tem dúvida, eu fico feliz, né, tu dá um abraço na menina aí, a Ariane é muito simpática, muito comportada, muito bem e é uma bela profissional, tá? Obrigada. Obrigado, seu Coral, um forte abraço, viu? Um abraço pra todos. Muito obrigado pela participação. Aí, seu Coral, aquilo que nós falamos, né, ele dá o aval, ele acredita, ele fala, não, vamos desenvolver. E ele destacou aí o carrinho, né? E ele falou uma coisa que é verdade, você deita na maca, você fica olhando luz. Pronto, né? Aquilo, né? Aquilo pra onde você tá indo e a distância parece que eu vim. Pra onde tá pronto indo. Não tô vendo, pronto, eu tô indo pra cima. E agora no carrinho ela já vai lá, no carrão, buzinando. Passando a marcha. Muito legal, muito legal mesmo. Olha, a gente fica feliz em poder mostrar, como o Coral falou, a gente fica feliz em poder mostrar esse projeto que tá desenvolvido. Que, claro, os pacientes, eles estão tendo contato. Mas a população, ela precisa saber. Precisa. Precisa entender isso, que o hospital, ele tá caminhando, né? O hospital, ele caminha não só com a tecnologia, também com a tecnologia, com os profissionais, mas caminha também no bem-estar direto com seus pacientes. A gente fala humanização, né? Humanização. Trazer esse ambiente mais acolhedor. Chega daquela imagem da enfermeira. É, chega. Nossa, não tem mais aqui. Não. O conceito agora é esse, ó. Isso. O tratamento aí, sendo humanizado, né? Trazendo, assim, benefício aos pacientes. Muito legal. Tem, tem mais coisas escritas aí no WhatsApp. O pessoal participando no WhatsApp? Diga lá, Maria. Tem sim. Ariane, o Carlos está participando aqui com a gente, viu? É uma declaração de amor e parabenizando pra você também. Ela diz, minha namorada, Ariane, além de linda, é uma ótima terapeuta. Olha só. Parabéns a toda a equipe do hospital. Legal, parabéns. Ele me apoia sempre. Ele tá sempre do meu lado, né? Um beijo grande, que eu amo muito ele. Ai, que maravilha. É isso aí. Todo mundo apoiando, né? Ter um companheiro que apoia de fundamental importância. A gente fica muito feliz. Ariane, eu quero agradecer a sua participação aqui, trazendo todos esses projetos. Eu acho que a gente traz alegria e traz conforto pra população. População que, graças a Deus, não precisou ficar internada, não passou, né? Tinha que agradecer a Deus, né? Mas saber também que as pessoas que estão passando por esse momento estão sendo muito bem acolhidas, acolhidas no Hospital Fornecedores de Cana com tratamento humanizado. Partindo de profissionais como a Ariane, né? Que sabe que a criança não tem que estar só ali naquele exame, né? Como era antigamente. Ela tem que estar num ambiente agradável pra se soltar. E é claro, aí a qualidade do exame ainda fica melhor ainda. Parabéns, viu? Muito obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer. E vamos receber em breve aqui também, assim que os dois projetos que você falou começarem a serem aplicados, avise aqui a equipe, a gente vai lá pra informar a população. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, obrigada pela participação. Você acompanhou então o quadro Saúde Agora, o quadro que há cinco anos traz informação à população de Piracicaba com profissionais do Hospital Fornecedores de Cana. É uma prestação de serviço a toda a comunidade da nossa cidade de Piracicaba e, claro, e da região, não é verdade? Então eu quero agradecer ao Hospital Fornecedores de Cana por manter esse quadro que sabe que é de suma importância.